Tem porta que se fecha para nunca mais se abrir. Uma senhora, peregrina em busca da felicidade, andava pelo deserto com uma criança nos braços. Num certo momento, avistou ao longo das areias dos caldantes uma caverna. Pensando em encontrar abrigo para passar a noite, dirigiu-se para lá. Aproximando-se da entrada, espiou-se o interior e ficou surpresa com o que deu. Muitas joias e muito ouro a reduziam ali. Ela entrou deslumbrada com sua sorte e descobriu baús cheios de moedas e de ouro. Colocou a criança sentada numa pedra e começou a cantar e a dançar, dizendo Finalmente encontrei a tão almejada felicidade. Neste momento, uma voz ecoou pela caverna. Cuidado, daqui a vinte minutos, a porta da caverna irá fechar, para nunca mais se abrir. Enquanto isso, pode pegar tudo o que quiser, mas não esqueça o essencial. A mulher começou rapidamente a encher suas sacolas com tudo o que podia alcançar. Pensando consigo, vou ficar muito rica, não terei mais problemas nem dificuldades na vida. Logo, soou uma alarme avisando que se esgotaram o tempo e que as portas iriam fechar. A mulher, desesperada para carregar a maior quantidade possível de bens, encheu os braços com suas sacolas e correu para fora da caverna. Assim que saiu, a porta se fechou. Ela olhou à sua volta, vendo-se cercada de riqueza. Se inspirou aliviado. E foi nesse momento que se lembrou da criança. Ela havia servido o essencial. E então sentou-se e chorou amargamente sua infelicidade. Às vezes, nos envolvemos demais em conquistas de grandes metas. Investimos todos os nossos esforços no futuro. E desprezamos o que temos de essencial no presente. Cuidado! As portas do tempo não se abrem mais para você voltar ao passado. E trazer de volta aquilo que descuidadamente deixou de viver. É nessa hora que você se dá conta de...